Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da X-Saturno falando sobre telescópios. Hoje eu vim te ajudar a balancear um pouco mais as suas expectativas caso você esteja querendo comprar um telescópio para observar alguma coisa em específico. Já tenho vários vídeos aqui no canal mostrando sobre o que dá para ver com um telescópio, então mostro os planetas, mostro a Lua, tudo com detalhes, com ampliações diferentes, com ajustes de brilho, de câmeras diferentes. Tem uma playlist inteira só sobre telescópios, mostrando todas as características, medidas, as coisas importantes que você tem que saber sobre eles na hora de comprar um telescópio e também trouxe um vídeo mostrando o que tem de falsidade nos anúncios de telescópios que a gente encontra mais frequentemente aí na internet. Agora para esse vídeo eu não trouxe registros e sim preparei uma lista falando sobre aquilo que não dá para a gente ver pelo telescópio. Então antes da gente começar a falar sobre isso, faça a sua parte, deixe um like nesse vídeo, se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito e bora ver o que não dá para ver pelo telescópio. E o primeiro item dessa lista são os meteoros. Por mais que pareça que com um telescópio a gente possa conseguir enxergar muito mais meteoros ou talvez até ver algum meteoro de perto, ou ver um pouco mais de nitidez nos meteoros, os meteoros são coisas que não dá para a gente ver pelo telescópio, simplesmente pelo fato de que eles passam pelo céu em lugares aleatórios. Mesmo numa chuva de meteoros, a região do céu onde eles passam é uma região grande. E como o telescópio proporciona ampliações, ele reduz a área do céu para somente um ponto específico da onde você está apontando. Então a primeira coisa que torna essa observação bem provável é querer que o meteoro passe bem naquele exato ponto da onde você está apontando, além do fato que se você contar com uma sorte absoluta, ele ainda vai passar para uma velocidade muito rápida. Vamos lá, para você entender isso de velocidade, imagina um avião passando no céu. Quando a gente vê esse avião de longe, esse avião passa parecendo que está devagar. Mas quanto mais perto o avião está da gente, mais rápido o avião vai passar no céu. A mesma coisa com os meteoros. Mesmo nessa distância absurda que eles estão de nós, eles ainda assim passam super rápidos. Agora, se você for ampliar essa imagem, ele passaria ainda muito mais rápido. Então além de você pegar uma região pequena do céu, menor do que a trajetória completa dele, você ainda está ampliando a ponta dessa velocidade ser muito maior. Então isso seria como se fosse um flash quase imperceptível no seu telescópio. Por causa disso, é extremamente improvável querer ter um telescópio para observar meteoros. Bom, e o segundo ponto dessa lista são as galáxias. A gente escuta falar muito da galáxia de Andrômeda, por exemplo, né, que é uma galáxia que dá para ser visível a olho nu daqui da Terra. Só que isso que nós podemos observar, tanto a olho nu quanto por um telescópio, é uma parte da luz dessa galáxia. A galáxia emite muita luz em espectros que não são visíveis, como ultravioleta, infravermelho, e a luz que a gente consegue enxergar delas é só uma pequena parte dessa galáxia. E essa pequena parte é somente um borrãozinho cinza. Então pelo telescópio até dá para observar a galáxia, só que você vai ver nada mais do que um borrãozinho. E a mesma coisa é para o terceiro item dessa lista, que são as nebulosas. As nebulosas são aquelas nuvens de gás e poeira que se originam de uma explosão de uma estrela. Só que as nebulosas, assim como as galáxias, não é que elas não são visíveis. Elas até são, mas é uma proporção muito pequena delas que faz com que elas fiquem muito pouco notável e sem cor nenhuma, somente um borrãozinho cinza. Então caso você queira comprar um telescópio para observar nebulosas e galáxias, você até vai conseguir ver, mas completamente diferente de qualquer outra imagem que você já tenha visto na internet. Caso você queira fotografar galáxias e nebulosas, aí sim, você consegue sim extrair as cores delas através de registros de longa exposição e de alguns trabalhos de edições. Mas sim, é possível fotografar com muita qualidade, extrair bastante detalhe delas, mas para observação com os olhos, você vai conseguir ver muito pouco, somente um borrãozinho cinza. E o quarto item são detalhes de estrelas. Você vai conseguir ver a coloração delas um pouco melhor, vai conseguir perceber diferentes brilhos e diferentes cores entre as estrelas. Mas você não vai conseguir ver nada da superfície plasmática delas, daquele formato arredondado. Isso porque as estrelas estão absurdamente distantes de nós, então por mais que você amplie muito, nem mesmo telescópios profissionais conseguem ter registros desse tipo. Então, para observar estrelas, os telescópios até são interessantes, mas se você está querendo ver a estrela como um formato completo, aí você não vai conseguir. Nem mesmo a NASA consegue direito pegar detalhes das estrelas, mas ela conseguiu, por exemplo, com o Beta-Gelsey. Só que a gente aqui do quintal de casa, eu diria que seja impossível conseguir registrar detalhes da superfície da estrela. Mas quero também deixar a minha opinião aqui, que eu acho bem legal observar estrelas sem essa expectativa de ver detalhes delas, porque dá para a gente conseguir ver um número muito maior de estrelas no céu, principalmente na região da Via Láctea. E também dá para ver um pouco melhor a cor e o brilho daquela sua estrela preferida. E também o fato de conseguir ver poucos detalhes da superfície das estrelas não torna pouco interessante os registros de estrelas. E o quinto item são lixos espaciais e satélites. A gente sabe que a Terra está cercada com um número incontável de lixos espaciais e satélites, mas eles são muito pequenos e não emitem luz própria. Por isso, você não vai conseguir observar nada disso pelo seu telescópio. E nem mesmo eles vão atrapalhar suas observações quando você estiver apontando, por exemplo, para a Lua. Você não vai ver nenhum lixo espacial ou satélite cruzando a imagem. E o sexto item são os asteroides, pelo mesmo motivo dos lixos espaciais e dos satélites. Eles, na verdade, são maiores do que esses lixos, só que eles estão muito mais distantes. Então, nessa proporção de ser maior e estar mais distante, é como se fosse a mesma coisa. Então, continua sendo impossível observar asteroides pelo seu telescópio. Para isso, a NASA disponibiliza vários projetos para as pessoas que querem se voluntariar a procurar asteroides através das imagens da NASA muito mais sofisticadas e com todo o suporte tecnológico deles. Mas para você tentar observar do quintal de casa com um telescópio, isso não é possível. Bom, esses foram alguns itens principais que eu quis trazer para esse vídeo, que é o que mais me perguntam se dá para ver com um telescópio ou não. Eu vou deixar aqui na descrição o modelo de telescópio que eu pesquisei exclusivamente para esse conteúdo desse vídeo, que é um telescópio barato, uma boa porta de entrada para quem está querendo começar na astronomia, na astrofotografia e observar um pouco mais do universo, e que eu acho que tem um excelente custo-benefício. Vou deixar aqui na descrição, é um link da Amazon de uma loja de confiança que fornece garantia e todo o suporte para o consumidor. E vou deixar também um link da playlist onde eu mostro imagens pelo telescópio. Lá tem vários vídeos mostrando vários planetas e a Lua com telescópios diferentes e várias informações para te ajudar a entender um pouco mais sobre telescópios e sobre astronomia. Se você curtiu esse vídeo, então deixa o seu like, se inscreve no canal, manda para aquele seu amigo ou aquele conhecido que está querendo comprar um telescópio. Comenta aí se isso te ajudou. Te vejo no próximo. Até mais. Valeu! Tchau! 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 Tchau!